Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula semanal. Estamos na nossa 26ª semana, onde eu estou aqui toda quarta-feira, 19 horas, com você, colega e colega, corretor, corretora, consultor de plano de saúde, trazendo uma estratégia para você vender mais, para você atrair clientes, para você poder vender mais. Então, hoje, no assunto de hoje, vai ser bem rapidinho o assunto de hoje, eu vou, estou sempre alguém me perguntando sobre como fazer marketing digital na internet, vender plano de saúde, vender seguros e sem dificuldade, fica completamente perdido. Então, se você está perdido, se você está perdida, se você já começou, mas não sabe por onde seguir, coloca para mim aqui nos comentários, para quem está no YouTube, coloca nos comentários. E para quem está no Instagram, seja bem-vindo também, Andréia, Jaqueline, coloca para mim nos comentários. Se você está perdido, se você está perdida, se você já começou a fazer o marketing digital, por que que te paralisa? Porque eu tenho recebido, muitas vezes, essa dúvida, essa pergunta no meu direct aqui no Instagram. E vocês estão me ouvindo bem? Coloca para mim se está me ouvindo, se não está me ouvindo. Pessoal que está no YouTube, coloque emojizinho aí. Olha, não estou me sentindo bem. Já estou há alguns dias com alguns sintomas desse vírus aí. E eu não estou me sentindo bem, mas eu faço questão de estar aqui. Então, enquanto eu estou falando, andando, conseguindo, não pensar, eu estou aqui, estarei aqui com vocês, a minha compromissão com você, tá bom? O colega corretor, colega corretora, para poder trazer sempre um conteúdo, para te ajudar a vender mais, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho como começar no marketing digital, do zero, sem dinheiro. Porque eu sei que tem um montão de colega, consultor aí de plano de saúde, que ficou aí com essa pandemia desempregada, ficando sem saber o que fazer, e foi chamado para vender plano de saúde, não é mesmo? Só que chegou aqui no plano de saúde e não sabia como fazer a venda na internet. Porque já estamos aí num processo de marketing digital, só que com a pandemia teve uma aceleração no nosso mercado. Então, as corretoras, as seguradoras, as operadoras, elas começaram a introduzir o marketing digital, a digitalizar as propostas, os contratos, mas foram aos poucos, foram aos pouquinhos. Mas só que com a pandemia teve aquela acelerada, e com essa acelerada, um montão de colega antigo, igual a mim, corretora antiga, ficou perdido, perdida, no meio de tanta informação. Porque, posso te falar, é muita informação mesmo, tá? E se a pessoa pegar e falar para você assim, não, vai ser facinha. Não, não é facinha, é muita informação. Ainda por cima, pessoas igual a mim. Porque eu também, eu tinha lá o meu Facebook, eu não tinha nem Instagram, tá? Quando eu comecei a fazer marketing digital, quando eu fui apresentada ao marketing digital, eu só tinha lá o Facebook, não postava quase nada, ele tá lá, só você entrar lá no meu Facebook pessoal, quase não tem postagem, tem muita repostagem do meu esposo, Sidney, que também é corretor, que nos nossos passeios, nos nossos festas, nos nossos encontros com os amigos, ele acabava postando e eu repostava. Então, eu mesma, nem isso eu fazia. Eu só curtia, comentava e compartilhava no Facebook. E as outras redes sociais, eu nem tinha. A única rede social que eu utilizava, mas eu não tinha para mim, era o YouTube, né? Então, eu utilizei muito o YouTube. Então, para quem está chegando aqui no YouTube, no Instagram, não sabe quem sou eu. Eu me chamo Fernanda Freitas. Eu sou corretora de seguros igual a você. Então, eu sou corretora de seguros há muito tempo, desde 1994. Não vou fazer a conta, não. Faz a conta aí. Desde 1994, eu sou corretora de seguros e eu fui apresentada ao marketing digital. Não foi por causa do seguro, não. Foi por um outro negócio que eu tenho, uma agência de viagem. Eu comprei uma franquia de agência de viagem e no contrato, eu ia dizendo que eu precisava fazer marketing digital. Eu precisava costar conteúdo e fazer anúncios para a agência para poder vender passagens aéreas, com linhas aéreas. E foi ali que eu aprendi a fazer o marketing digital. E eu vi, poxa, está dando certo. Eu vou conseguir fazer isso na corretora. Só que eu dei os luzes na água porque as pessoas, quando eu faço ali conteúdo de venda de passagem, de viagem, de pacote aéreo, as pessoas sonham, as pessoas almejam, elas compartilhavam, elas me pediam pelo direct, elas me pediam pelo WhatsApp passagem, né? Então, eu era muito fácil. Mas quando eu fazia lá na corretora, flotava minhas propagandas, flotava meus conteúdos, conteúdos esses que eu pegava da operadora, que eu pegava das seguradoras e repostava. Só que não me trouxe nenhum benefício, nenhum resultado, nenhum real de renda, tá? Eu nunca vendia nada nesse período. Eu não vendia plano de saúde e nem seguros. Eu ficava, meu Deus, não é possível. Porque as pessoas acham chato, né? Negócio seguro. E era muito mais fácil seguir uma agência de viagem que publica sonhos e dicas de passagem, de viagem, de turismo. E, tipo, seguro já era muito mais difícil. Aí foi que eu tive que recolher a minha significância, estudar mais, testar várias coisas para poder dar certo ali nos meus anúncios, nos meus conteúdos de seguros e planos de saúde, tá? Eu gosto de vender plano de saúde. Eu me especializei em plano de saúde empresarial já há bastante tempo, tá? Há muito tempo. E foi ali que eu comecei a fazer o meu conteúdo nas redes sociais. Claro, com muito erro. E fui acertando de acordo com o tempo. Então, eu tenho aqui, eu trago para vocês sempre uma estratégia que eu utilizo direto do meu campo de batalha. Por isso que eu tenho um curso chamado, um treinamento chamado Direto do Campo de Batalha, onde eu ensino corretores de seguros e consultores de planos de saúde, estratégias que eu utilizo aqui na minha corretora e anúncios que eu utilizo aqui na minha corretora, tá ok? Então, o assunto de hoje é sobre marco digital. Vou fazer marco digital sem dinheiro. Então, o pessoal que está começando aí, começando há algum tempo ou está começando agora e quer vender plano de saúde, mas quer fazer marco digital e não tem condições de investir em anúncio pago, né? Em tráfego pago. Eu vou dizer aqui algumas estratégias para você começar aí mesmo fazendo marco digital sem dinheiro. Fez algum curso de marco digital? Fiz um montão de curso de marco digital. Um montão de curso, não fiz um, nem dois, nem três. Foram muitos cursos. Desde 2018, eu estou sempre fazendo curso, estou sempre me atualizando, estou sempre testando, porque foi aquilo que eu falei. Eu só não tenho a corretora, eu tenho a corretora de seguros, eu também tenho uma agência de viagem e uma agência de marco digital para lançamento de minho produtos. Então, estou sempre fazendo cursos e me atualizando para poder sair à frente do mercado para utilizar dentro dos meus negócios, ok? Então, eu faço marco digital desde 2018. Foi quando eu me deparei ali com o marco digital. E com a pandemia, acelerou, né? Vários colegas meus, né? Meus diretos aqui do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Tal, coloca para mim aí no comentário de onde vocês estão, de qual cidade, porque eu preciso. Eu não estou olhando a cara de vocês, eu quero saber se está fazendo algum sentido, tá? Então, como tudo mudou atualmente, né? Tudo foi muito rápido, então a gente teve que se inserir nas redes para poder vender planos de saúde e seguros. Então, o primeiro passo quando você está ali Ah, eu vou entrar, eu vou fazer marco digital. O primeiro passo que você tem que fazer é escolher um nicho, tá? O que é isso? Pessoal, Abraão é de Rio Grande do Norte, legal, sou doida para conhecer Rio Grande do Norte, FIFA, Natal, sou doidinha para conhecer, não conheço. Então, o primeiro passo é escolher um nicho e um subnicho para trabalhar. Nós que somos corretores de seguros, nós temos uma ampla dúvida de produtos para trabalhar. É seguro residencial, auto, automóvel, de vida, plano de saúde, empresarial, R&C, tem um montão de seguro. E a gente vê, quando a gente vê no marketing digital, a gente começa a postar um montão de coisa, fazer um montão de coisa, mas focado em todos os produtos que a gente vende. Então, o que eu falo para você, não faça isso, porque foi isso que eu fiz quando eu iniciei lá, fazer meus cursos lá de marketing digital, todo mundo falou assim, você precisa, você pode vender tudo. Sim, nós podemos vender tudo, mas você foca a sua energia, a sua consciência, o seu raciocínio para um nicho só, um subnicho só. Para você que é consultor de plano de saúde, fica mais fácil. Mas eu sempre falo para os meus alunos, foca em um tipo de plano, um individual, uma adesão, uma empresa, foca em um tipo de plano. Não vai dizer, não vai ficar pensando, que teve alunos meus que falaram, nossa, mas eu quero vender tudo. Eu sei que você quer vender tudo, todos nós queremos vender tudo. Você não para de ficar sem vender os seus produtos, um individual, uma adesão, uma empresa. eu falo para você focar, para você poder focar a sua energia, para você pensar nas estratégias, para você pensar nos seus conteúdos, para você pensar nos seus alunos, pensar tudo o que você for pensar, você vai respirar e pensar naquele nicho, naquele subnicho. Então, se você trabalha com um consultor de plano de saúde, foca em um tipo de nicho, em um subnicho, ou adesão individual ou empresarial. Depois que você escolheu o seu nicho ou subnicho, a outra coisa, corretor de seguros, como a gente tem um montão de produtos para trabalhar, a gente tem um montão de subnicho para trabalhar, escolha no máximo três. Não significa que você só vai vender esses três. Você vai vender vários outros produtos. E eu vou te dizer como você vai vender os outros produtos também. e é a mesma coisa para o plano de saúde. Então, depois desse passo um, vai seguir para o passo dois. O passo dois é escolher e identificar a sua persona. O que é persona? Tem braços no março de tal, fala persona, outros falam avacar. Eu falo para vocês entender, eu procuro falar da linguagem que vocês entendam. É o cliente ideal. É aquele cliente que você quer vender. Então, se você vai trabalhar com o plano de saúde empresarial, vai ficar muito mais fácil você focar no comerciante, no empresário, no microempreendedor. Isso é uma persona que você ali vai pegar, pegar isso, começar a observar características desse tipo de persona, dessa pessoa, tá? Desse, desse personagem, desse personagem. Então, o que que eles gostam? Quais são as maiores dores? Quais são os maiores desejos dessa persona? Ah, Fernanda, eu trabalho com adesão, né, para estudantes. Então, quem é a sua persona? São mães. São mães. São as mães que vão te contratar ali para você fazer o plano de saúde e adesão. Então, você foca ali nas características dela. Quais são as dores dessa mãe? Quais são os desejos dessas mães? Tá? Então, esses são o passo um e o passo dois, tá? Que é direcionar para um nicho e um subnicho, direcionar para um tipo de cliente e o passo três é começar a colocar o seu negócio no digital. Vocês estão muito mudinhos, coloca alguma coisa para mim no comentário, um coração para saber se está todo mundo bem, se está todo mundo vivo. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim ao vivo, só botem aqui, quem está no Instagram, tem aqui um balãozinho com ponto de interrogação, pode deixar sua pergunta ali. Se não quiser deixar ali, pode deixar no comentário. E o pessoal que está no YouTube, deixa nos comentários do YouTube que ao final eu vou ler essa pergunta e eu vou respondê-la aqui ao vivo, tá bom? Combinado? Então, o terceiro passo é um passo muito importante, é começar a fazer a sua identidade digital, né? Começar a fazer, se colocar botar a sua marca no digital, colocar o seu pininho no Google, né? Colocar lá o seu pininho no Google. Então, ah, Fernanda, mas eu não tenho uma empresa, não tenho importância, você é um prestador de serviço, você é uma prestadora de serviço e você pode se colocar ali no Google. Existe uma ferramenta gratuita chamada Google Meu Negócio que, por sinal, agora está mudando de nome, eu acho que é perfil empresarial, tá? Então, coloca ali, começa a fazer o seu Google no negócio, o Google Meu Negócio já vai começar a botar você na internet, tá? É tipo um negócio local, você vai aparecer lá no mapa, se alguém botar lá plano de saúde, coloca pra mim qual o nicho de vocês pra eu poder começar a dar algumas ideias aí pra vocês online, então coloca pra mim o seu nicho, então vamos dizer aqui que a maioria seja plano de saúde, então você é um corretor autônomo, não tem tempo com nenhuma corretora, nenhuma concessionária, você pode ir lá e colocar o seu nome, o nome do seu negócio no meu negócio, no perfil empresarial do Google e ali se liga que nesse perfil empresarial, o Google ele trabalha com as palavras-chave, então se você trabalha com plano de saúde, você vai lá no Anchor de Público, eu sempre falo dessa ferramenta, coloca plano de saúde e busca ali várias palavras-chave relacionadas ao seu nicho, se for seguro de vida, você vai colocar lá seguro de vida e você vai colocar, vai aparecer várias palavras-chave que as pessoas buscam na internet e ali no seu Google no negócio, você vai configurar ele perfeitamente, ah, Fernanda, mas eu não tenho, eu não recebo ninguém na minha casa, eu não tenho escritório, não tem importância, você não precisa pôr o seu endereço, tá? Para você, você tem lá uma opção que você não recebe, você vai até o cliente, não o cliente vai até você, Fernanda, eu não tenho site lá, tem como você botar seu site, você também pode fazer até mesmo seu site gratuito no Google Site, tá? O Google é uma ferramenta extraordinária e que ela tem várias funções, várias funcionalidades, é uma das maiores empresas aí do mundo, né? Que é o Google e ele tem lá o Google Site, você pode fazer o Google, é gratuito, tá? O Google gratuito. O Marcos colocou aqui, o plano de saúde, porém sou CLT, vivendo somente produtos de uma operadora só. ó, o Marcos que ele vem, ele vem de plano de saúde, ele pode botar ali, tipo, Marcos Oliveira, plano de saúde, colocar lá o WhatsApp dele, é o WhatsApp Business, que ele vai receber lá as indicações. Eu já recebi indicação orgânico sem colocar um real no Google o meu negócio, tá? Então você pode, ainda por cima, que ele pota só em uma operadora, ele pode começar até mesmo a colocar coisas ali no Google sobre essa operadora. então lá o Marcos, vamos dizer que o Marcos não sei onde o Marcos mora, né? Vamos dizer que na cidade dele, que ele coloca lá, a pessoa vai digitar lá no Google plano de saúde, vai aparecer os anúncios e do lado dos anúncios vai aparecer ali o Google Marcos. E provavelmente pode aparecer o Marcos e os concorrentes do Marcos. A pessoa vai clicar para ligar para ele, tá? E normalmente é ligação direta, tá? Quando é ligação direta, ele vem muito pelo Google o meu negócio. Então coloque, coloque logo o seu negócio digital. Se você não tem, ah, ele é do Espírito Santo, Colatina, minha corretora, ela tá com endereço digital no Espírito Santo Vitória. Então, pessoal de Colatina e regiões, colocando ali no Google plano de saúde, vão aparecer o Marcos e os concorrentes do Marcos. E posso te falar? Ah, provavelmente tem um montão de colegas que não está no Google o meu negócio, tá ok? Então, se você for um dos primeiros, a probabilidade vai ser muito grande de aparecer. E quanto mais informação você coloca, quanto mais configuração você deixa ele redondinho. E claro, o Google, ele verifica, tá? Então você vai fazer toda a configuração do Google, vai botar todas as informações, as palavras, sabe? Seu telefone, seu site, se você tiver, se você não tiver, você pode... Google suspendeu o seu acesso, meu Deus! Se você não tiver, se você não tiver site, você pode fazer o Google site, tá? Lá, gratuito, colocar o link lá no Google e você pode botar o link do seu WhatsApp. Aqui mesmo no meu feed, no Instagram, tem vários conteúdos incluindo e ensinando a fazer ali o link do WhatsApp para quem não tem site, tá? Então você faça ali o seu link, deixe tudo e manda verificar. Vai chegar na sua casa uma carta que não está aqui. Deixa eu ver se eu acho a minha carta aqui, que eu mostrei um dia desse para os meus alunos. Uma carta com código de verificação para verificar a sua empresa, tá? Se ela existe mesmo. Eu não achei. Eu não achei, mas eu vi uma carta do Google para o seu endereço dizendo os números para você colocar lá no Google o meu negócio e você vai ser uma empresa verificada, tá? Um negócio, um prestador de serviço verificado, tá? E nisso você já começou a colocar o seu DNA na internet. Você já vai começar a aparecer organicamente sem colocar um real ali, tá? É claro que ele agora, ele está tudo gratuito. Daqui a pouco ele vai colocar alguma coisa para a gente pagar. Mas, então, se está gratuito, utilize essa ferramenta gratuita a seu favor, tá? O Google M, M, R, S, M falou que o Google suspendeu o acesso dele. Ele deve ter feito, você deve ter feito algum anúncio, alguma coisa que deve ter suspendido o seu acesso, mas você pode criar um outro e-mail, cria um outro e-mail e faça uma conta Google Site, inclusive Google Ads, tá? Se você já anunciava ali, tem como você fazer e você entra em contato com eles para eles, às vezes eles podem me abrir, tá bom? Marcos perguntou, para felizes mais qualificados. Olha, no Google Site, nesse Google Meu Negócio, ele é ótimo, porque a pessoa já está buscando, a pessoa vai virar lá vai botar plano de saúde, né? Quero contar plano de saúde e vai aparecer ali a relação dos prestadores de serviço próximo àquela pessoa, próximo a ele que venda plano de saúde, tá? Então, é muito qualificado, então, ele já está procurando e ele vai ligar para você e falar, Marcos, olha, eu estou querendo um plano de saúde para a idade tal, tal, para a minha empresa ou para o meu funcionário ou para alguém da minha família ou até mesmo para mim. É muito qualificado. Eu já recebi leads dali do Google Meu Negócio, tá bom? Então, esse é o terceiro passo, colocar seu negócio digital no Google, tá? Terceiro passo. O quarto passo é escolher uma rede social para trabalhar. Quando eu comecei lá no Marcos Digital, me disseram assim, Fernanda, você tem que estar, sua empresa, seu negócio, tem que estar em tudo quanto é rede. Eu fiz tanto isso na corretora, quanto eu fiz também na agência, tá? Aí, abri conta. Facebook, Instagram, que eu nem tinha, Instagram em 2018. Twitter, Pinterest, eu nem sabia para que serviu Pinterest. Canal no YouTube, eu fui fazendo tudo quanto é rede social, tá? Tudo quanto é rede social, fazendo página empresarial no Facebook, página empresarial para cada negócio. Olha que coisa doida. eu fiz lá, eu fiz lá uma página empresarial para cada negócio de plano. Vamos lá, eu botei uma para plano de saúde, outra para pet, outra para auto. Fiquei doida, eu surtei. Não façam isso, não surta igual a mim, tá? Você precisa estar assim, tudo quanto é rede social? Sim, vai devagar, escolhe uma, domine essa, parte para outra. Quando você escolhe Instagram barra Facebook, é ótimo, porque se você postar no Facebook, no Instagram, vai automaticamente para o Facebook. Então, já é meio caminho andalto. Então, dá para você escolher Instagram barra Facebook, tá? Então, escolher essa rede social. Escolher essa rede social, você configure ela direito. Quando eu falo Facebook, tá? Não é Facebook aquele perfil que a gente tem lá, que a gente posta coisa de gatinho, de cachorrinho, foto da nossa família, da nossa viagem. Não é isso, é uma página comercial. Então, vamos lá, vou pegar o Bruno, o Bruno, vamos dizer que o Bruno venda plano de saúde, ele vai fazer uma página empresarial com o nome da corretora dele, se ele tiver corretora, ou com o nome dele, Bruno Bordes, corretor de seguros, ou Bruno Bordes, consultor de plano de saúde. ou Bruno Bordes, plano de saúde. Ele vai montar uma página empresarial e configurá-la totalmente. O que é configurá-la totalmente? Colocar dupla verificação, tá? O Facebook está sendo bloqueado, porque a gente não estava colocando dupla verificação, dupla autentificação, né? Autentificação de dois fatores quando a gente acerta, por motivo de segurança. Colocar todos os seus dados, colocar o seu WhatsApp Business. Se você não tem um WhatsApp Business, coloque o seu telefone comercial no WhatsApp Business e coloca no seu Facebook. Você vai fazer também no Instagram. No Instagram, não é esse aí perfil. Você pode botar esse perfil igual o meu aqui, esse perfil. Mas esse meu perfil é um perfil empresarial, é um perfil profissional ou comercial. Cada perfil tem um nome, de acordo com a atualização do Instagram. Então, pode estar vindo como profissional comercial, tá? Então, a minha está acho que como profissional. Então, você deixa o Instagram também todo configurado, todo estruturado, para você começar a receber atenção das pessoas, tá bom? O Facebook Ads gosta de bloquear contas, sabe dizer uma forma de não tomar bloqueio anunciando no Ads? Bruno, é difícil. Eu estou com uma das minhas contas bloqueadas desde setembro, tá? É difícil. É muito difícil. A gente está aqui construindo, construindo casa em terreno alugado. Isso aqui nada é nosso. A gente está aqui tendo emprestado e a gente vai construindo ali. Então, é um negócio de bloquear. Então, o que a gente pode fazer antes de tomar o bloqueio, tá? coloca lá em dupla fatores, dupla verificação, coloca aquele código de autenticação, coloca o máximo de segurança na sua conta, tá? Para você não ser hackeado. Esse foi o problema. Procure apostar, não postar palavrão. Eu falo palavrão para dizer, olha, eu tenho me controlado, tá? Eu tenho me controlado, porque eles estão nos ouvindo. Não incite violência, procure não falar sobre política e religião. Vamos respeitar as pessoas, né? Então, faça o máximo possível para você não ser bloqueado. Então, esses cuidados a gente pode evitar de ser bloqueado. Quando é bloqueado, vai lá e faça, tá? Peça lá análise, peça, tenta se explicar para você voltar à sua conta, tá? Eu estava com duas contas, uma linha voltou e a outra ainda continua sendo, está bloqueada. ainda no momento, mas a gente tem que tentar ali, vai tentando fazer o máximo possível, porque quem dita as regras são eles, ok? E quando a gente faz lá anúncio, procura não colocar palavras direcionadas a você, colocar palavrão, botar caracteres, né? Para fingir, fingir que está falando alguma coisa, não tenta incitar a violência. Essas são as regras que eles falam lá nas políticas deles de anúncio, tá ok? Então, vamos respeitar que isso aqui é terreno alugado e a gente tem que seguir as regras deles, não tem jeito, não tem jeito mesmo, tá? Então, escolha a sua rede social, configure, se for no Facebook, crie uma fanpage, uma página empresarial com o nome do seu negócio para você configurá-la direito e sim, você poder anunciar futuramente, agora a gente está falando sem dinheiro, mas quando você tiver dinheiro, suas primeiras vendas aí no digital, você pode começar a investir em anúncio, tá? Então, configure a sua página comercial no Facebook e a sua página comercial no Instagram, você não precisa fazer um novo perfil no Instagram, você pode fazer esse seu perfil mesmo, ele profissional, comercial, se você quiser, não tem problema, esse meu, ele era pessoal e eu transformei ele em profissional, tá ok? Então, o quinto passo é criar conteúdo, todas as redes sociais, elas pedem conteúdo, todo o Facebook quanto o Instagram, o YouTube, LinkedIn, Pinterest, então a gente precisa criar conteúdo, por isso que é importante a gente escolher uma, né? Quando a gente escolhe uma, a gente vai direcionar o nosso conteúdo para aquele perfil, para aquela conta, para aquela rede social, então é muito importante você escolher uma, dominar essa, criar conteúdo para essa pessoa, tá? Para essa persona que você escolheu lá no início, tá ok? Então, criar conteúdo, como eu falo criar conteúdo, não é pegar aqueles completos de seguradora, de operadora e repostar, não. Não há, Fernanda, mas eu não faço isso, eu faço a minha postagem, aí eu vou lá ver a postagem, a postagem, sei lá, uma mãe com uma criança no colo sorrindo, preços a partir de 70 e pouco reais. Não. Ou uma tabela de alguma operadora. Não, não é isso. Criar conteúdo é você passar informação, tá? Informação para essa persona que você escolheu trabalhar, essa persona que você escolheu para vender, tá? Então, é passar informações, se você vem de plano de saúde, é explicar para ele o que é coparticipação, explicar para ele sobre carências, explicar para ele sobre migração, explicar para ele sobre portabilidade, explicar várias coisas. Uma aluna minha ontem mesmo na consultoria, ela falou, nossa, bem que você falou que tem muito conteúdo, muito assunto para a gente falar sobre plano de saúde. Aí eu vejo os colegas, nossa, mas que tanto conteúdo é esse que você fala, Fernanda? Tem muito conteúdo, tá? E lá, meus alunos direto do campo de batalha, eles têm uma planilha com um montão de ideias de conteúdo que eu dou ali para eles, que eu faço junto com eles para a gente poder postar. Então, faça conteúdos informativos, conteúdos educativos, conteúdos que você tem. Coloca uma pitada da Maria Luíza, coloca a pitada ali do Bruno, uma pitada do Marcos Oliveira, coloca um pouquinho de você. Então, as pessoas falam, nossa, eu sou muito profissional. Não coloca um pouquinho da sua vida, tá? As pessoas gostam de saber da vida dos outros. Está todo mundo aqui no Instagram querendo saber a vida dos outros. e as pessoas falam assim, ah, mas a minha vida não é interessante. Todos nós temos vidas interessantes, tá? Todos nós podemos inspirar alguém, todos nós somos espelhos de outras pessoas, mesmo que você não saiba como você é. Então, se você é casado, você foi passear, foi levar sua esposa para passear, foi levar sua esposa para jantar, faz um livro, faz uma foto, coloca um texto bonito. Passa, porque a pessoa, sua persona, seu avatar, provavelmente também é casado. Você tem um filho, tem uma filha, coloca ali as travessuras dos seus filhos, da sua filha, foi na praia, por favor, não coloque a barriga de fora. Não coloque os barrigão de fora, mas coloque que você foi ali na praia. As pessoas vivem, né? As pessoas acham que assim, nossa, eu não sou interessante? é interessante sim, tá? Você que pensa que não, mas você é interessante sim, você pode inspirar as pessoas, tá? Então, eu vou te dar aí alguns exemplos para quem vende seguros e planos de saúde, tá? Ideias para você começar a criar conteúdo nas suas redes sociais, seja ela Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, escolha uma e vai, tá? Gostou, né, Maria Luísa? Nada de mostrar o barrigão, é, nada de mostrar o barrigão, fica a praia, eu falei, não, minha barriga, eu falo pro marido, tira a foto daqui pra cima, deixa a minha barriga em paz, ele toda hora tirava a foto da minha barriga, não, tira nota, tira, aqui pra cima, barriga não, barriga não, porque eu queria postar, não, eu estava ali na praia, mas nada de barrigão, pelo amor de Deus, nada de barrigão, eu vou pular nos exemplos, né, cinco razões pra você contratar o seguro de vida, você pode ali falar em cinco razões, tá? Isso aqui, até falo assim, sobre conteúdos de consciência, né, então as pessoas, elas nem sabem que precisam do seguro de vida, então você pode ali falar as razões, cinco razões pra ele contratar ali o seguro de vida, Andréia falando, Fernanda, inspiração logo cedo, a Andréia é uma, né, que eu não faço, não faço meus histórios de bom dia, e ela sempre falta, e eu achava que eu não, não tinha, não inspirava ninguém, então não ajudava ninguém, e assim, é realizador, quando vocês, né, chegam pra mim e falam assim, nossa, você me inspira, né, você me dá aquela vontade de viver, me dá a vontade de trabalhar, então a mesma coisa vai acontecer com você, quando você pode começar a postar ali sobre seguro e sobre plano de saúde, tá ok? Ó, outro exemplo é três formas de reduzir o custo do plano de saúde empresarial, então você pode ali botar três jeitos de reduzir o custo, você pode botar tipo participação, mudar do parto pra enfermaria, e vai ali, vai dando as dicas, você pode ser feito um carrossel, quem sabe aqui, deixa eu molhar o bico, pessoal, ó, eu tava com febre, sou sua fã, Maria Luísa é minha fã, que bom, vocês que são minhas inspirações, vocês acham que eu tô expirando, vocês que me inspiram, tá? Tô aqui com febre, com que tô suando, com que eu tô nem remédio, mas vocês me fizeram levantar da conta ali, vou dar aula, tá bom? Então, então você chega ali e diz três formas pra reduzir o custo do plano de saúde pra empresa, então isso é um tipo de conteúdo, pode ser um carrossel, eu ia falar pra vocês, perguntar se você sabe o que que é um carrossel, carrossel são aquelas imagenzinhas, que você vai passando assim no feed, no Instagram, no feed do Facebook, tá? Ah, você pode botar tipo uma imagem estática com esse título e descrever as dicas ali na descrição, você vai desenvolvendo conteúdo, gente, é muito conteúdo, tá? Vou dizer aqui outro tipo de conteúdo de exemplo pra você, olha, cinco mitos que te contaram sobre o seguro alto, tá? Pra pessoal que vem de alto, eu tô falando seguro alto, mas você pode reverter isso como cinco mitos para quem vem de plano de saúde, cinco mitos, cinco mitos para quem vem, não, que te contaram sobre o plano de saúde, cinco mitos que te contaram sobre seguro de vida, sobre o seu produto, tá? Então, cinco mitos que contaram sobre o seguro de alto, e ali você vai falando os mitos sobre o seguro de alto, ok? Outro tipo de conteúdo, que é um conteúdo muito bom, esse conteúdo te dá autoridade, vai trazer confiança pra você, prova social, tá? Antes e depois do cliente, sim, você não precisa falar o nome do cliente, tá? Por exemplo, você pode, se a sua persona é um comerciante ou um empresário, você pode botar antes e depois do dono da padaria que conquistou, economizou, eu postei um, porque eu fiz até anúncio dele, tá? Antes e depois do empresário, dono de padaria, não sei nem empresário, antes e depois do dono de padaria, economizou, não sei quantos mil, acho que era noventa e poucos mil por ano com essa dica que eu dei, tá? Aí eu falava no vídeo, era um vídeo na época, eu falava ali no vídeo o que que eu fiz para reduzir o custo do plano de saúde dessa padaria, tá? E dali eu fiz até anúncio e gerou cliente dali, porque ali foi uma prova social que eu fui mostrando, não mostrei cliente, não mostrei cliente, só falei que era, mas eu fui mostrando pedaços da fatura dele, tá? De quanto ele pagava na operadora X e quanto que ele passou a pagar, tá? E inclusive o depoimento dele no final, o escrito dele que ele escreveu para mim no WhatsApp. Isso é um depoimento, né? Eu fiz isso como um vídeo e inseri ali esse depoimento, essa prova social. Você pode pegar provas sociais. Seu cliente mandou algum áudio para você, falando sobre o seu trabalho, te passando feedback, pega esse áudio, grava ali a sua tela, eu estou fazendo isso, tá? Eu tenho gravado, eu tenho até pedido para o cliente e falar assim, ah, não quer escrever? Pode mandar o áudio. Eu pego, gravo a minha tela e ir gravando ali o que a pessoa está falando, depois eu boto lá no capstone, boto um fundo bonitinho, fica muito legal. E eu peço autorização se ele deixa eu botar foto ou não. Se ele deixar, eu coloco a foto do cliente, se ele não deixar, vai ser em foto mesmo, eu tento botar um título, alguma coisa que chame a atenção. você pode postar isso no seu feed de notícias do Facebook, do Instagram, inclusive nos seus stories e colocar no seu destaque, tá ok? Então, tem como você fazer muito conteúdo que vai te gerar autoridade, que vai te gerar relacionamento com as pessoas, tá? Porque as pessoas vão começar a interagir. Claro que no início vai ser muito difícil, tá? No início vai ser difícil, hoje até a luna falou assim, Ah, eu quero desistir. Ah, esse é muito difícil fazer conteúdo, fazer imagem, mas a gente está ali que a gente não sabe fazer, né? A gente não tem aquela experiência em pegar lá o Canva.com e fazer uma imagem bonita. Mas você vai pegar e vai ser do jeito simples mesmo, mesmo se for com o fundo de uma cor e com letras, mas você vai dar conteúdo, tá? Pode ser uma imagem do Canva mesmo, você vai dar conteúdo. a pessoa vai dar muito mais valor do que você, informação que você está passando do que a tabela da Golden, por exemplo, ou a tabela da Unimed, por exemplo, entendeu? Vai dar muito mais valor, a pessoa vai prestar muita atenção em você, senão ela vai ficar pensando que aquilo é cara de anúncio e você tem que fazer conteúdo que ajude a pessoa, tá? Então você ajuda a pessoa, passa informação, começa a educar, a criar a consciência que ela precisa do que você está vendendo, que ela precisa de você, tá? Que você é uma pessoa séria, que você não vai pegar a documentação dela, meter o pé com a documentação, quando chegar na hora da exigência não vai ter a abertura, entendeu? Então você vai começar a criar relacionamento com essa pessoa até chegar à zona. É fácil? Não, é difícil. Isso aqui, não for uma guru, uma guru do marco que está vendendo para você, é muito fácil, vai acontecer, você vai ganhar milhões, mas não, é trabalho, gente, é trabalho, é muito trabalho, tá? Então se você quer sentar e trabalhar, é isso que vai acontecer. E se você começar a plantar agora, daqui a pouco você começa a colher, tá? Você começa a colher. Então os primeiros conteúdos, provavelmente só a sua família, seus amigos mais próximos que vão curtir. mas depois, você tendo ali vários conteúdos, você vai começar a atrair pessoas, utiliza as hashtags, essas hashtags, as hashtags, elas ajudam nas buscas, tanto do Facebook, quanto no Instagram, no YouTube, se você resolver aí fazer vídeo, quando você for desenvolver, tá? Fernanda, olha, eu não sei fazer esse negócio de imagem, não, eu prefiro fazer um vídeo. Hoje em dia, eu prefiro mais abrir meu celular e falar do que fazer uma imagem, porque eu perco muito mais tempo. Eu tenho que sentar, eu tenho que pensar na cor, pensar nas imagens, tem muita coisa, muito processo para até a imagem aparecer aí no meu vídeo para você. Para mim, é muito mais fácil abrir uma live e falar para você alguma coisa, tá? Então, eu sei que muita gente tem esse bloqueio. Então, se você resolver fazer no YouTube, faça vídeos, tá? Porque quem começou lá atrás, alguns anos, a fazer vídeos explicando que é a co-participação, como que é o mais barato, como encontrar o plano de saúde mais barato, e fazer esse tipo de conteúdo e colocar as palavras-chave, essa pessoa é encontrada, tá? Então, se você não quiser, você pode fazer ali imagens mesmo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, que vai dar bom também, tá? Só que o resultado não é espontâneo. Quem disse isso para você? Se enganou que não vai ser espontâneo, é devagar, tá? Quando a gente começa a colocar dinheiro, que o negócio começa a ganhar fração, tá? Mas dá para você começar a vender esse tipo, tá bom? E, além disso, de você criar conteúdo, você pode fazer abordagens diretas e indiretas também nas redes sociais, tá? Você pode fazer outro tipo de abordagem, ou até algumas duas, duas semanas atrás, duas semanas, duas semanas seguidas, eu falei sobre abordagens, aí eu dei dicas de abordagens na quarta-feira passada e na retrasada, eu dei dicas de abordagem para você abordar pessoas e encontrar clientes. Você pode fazer isso também, você pode fazer, trabalhar com e-mail marketing, você pode trabalhar também com marketing, Não faça spam, tá? Não faça spam. O que é spam? É botar e mandar aleatoriamente. Teve um dia, a Bia, a Bia trabalha comigo, ela é namorada do meu filho, ela recebeu uma proposta de plano de saúde, o rapaz falou que digita ali aleatoriamente que vai mandando para a pessoa. Não é isso? Tá? É trabalhar direito. Começa a criar conteúdo também no seu WhatsApp. O WhatsApp tem status. O status, ele funciona muito bem. Tinha uma aluna minha que ela trabalhava no banco, ela vendia seguro com o banco e ela, quando eu falei isso para ela, ela usou. Para ela, era muito difícil ela criar, criar conteúdo todo dia nas redes sociais, mas ela começou a criar esse hábito. antes de começar a trabalhar, apostar ali um banizinho do banco sobre algum produto que ela tinha a meta para bater e ela começou ali a fazer esse destaque. E amigo dos amigos começam a visualizar, começam a indicar que foi a bici que surgiram as vendas dela. Ela até vendeu muito dental que ela tinha naquela semana de bater meta de dental e ela vendeu um montão de dental e dental é ótimo porque é um seguro fácil de vender, um plano de saúde, um plano odontológico muito fácil de vender, barato e acessível para as pessoas e você consegue vender rápido, tá bom? E no direct, tá? Direct, você pode fazer a abordagem no direct. Começa a seguir quem você quer, assim, por exemplo, lembra que eu falei que você precisa montar a sua persona? Você escolheu lá um comerciante, escolheu a sua persona um comerciante, um empresário. Começa a seguir empresários, mas seguir e começar a conversar com ele, tá? Não vai mandando um direto de sola uma proposta de plano, não. Começa ali a se relacionar com esse cliente, com essa possível cliente, curtir, comentar, não fazer comentário bobo, tá? Só com emojizinho. Coloca comentário construtivo e vai começando, começa a responder as inquéritos, as caixinhas de perguntas dessa pessoa e essa pessoa vai começar a também disciplina. E você ali criando o conteúdo, você vai criar autoridade. Então, quando ele começar a pensar no seguro ou no plano de saúde, ele vai lembrar ali da Michelle, por exemplo, que a Michelle, ela vende o plano de saúde e ele tá vendo ali, ela falando sobre o plano de saúde, ele vai chamá-la pra também comprar ali o plano de saúde ou solicitar a cotação com ela. Entendeu? Então, é uma ótima abordagem, uma ótima estratégia pra você começar a abordar e a vender ali. Mas, claro, pra você fazer isso, você precisa estar com a sua conta configurada, com a sua bio, com a sua descrição, seja qual for, a rede social, né, que você for escolher, toda configurada, toda dizendo quem é você, o que você vende, pra quem você vende, uma promessa de venda, tá? uma promessa que você vai entregar a essa pessoa e, claro, conteúdo. Você também pode uma rede social que é ótima pra abordagem, é o LinkedIn. As pessoas que estão no LinkedIn já estão habituadas a ser abordadas no LinkedIn. Então, utilize o LinkedIn pra criar conteúdo e abordar pessoas. Se você quer trabalhar com empresas, é ótimo o lugar pra você criar conteúdo que é o LinkedIn, tá bom? Então, olha, parem de perder tempo criando conteúdo completo, pelo amor de Deus, não façam conteúdo completo. Fernanda, mas é proibido? Não, não é proibido fazer conteúdo completo. Use moderadamente. Dá pra você misturar ali o seu conteúdo de valor, o conteúdo de saúde, o conteúdo do seguro com o seu panfleto, tá bom? Tem como você misturar, misturar e você vai estar muito bom. Muitas vendas. Deixa eu ver se tem alguma alguma pergunta. Aqui na caixinha não tem nenhuma perguntas. Vou perguntar. Ninguém pergunta? Tá todo mundo bem? Quem já fez perguntas já respondia. Ó, então, pessoal, por hoje é só. Até quarta-feira que vem, às 19 horas, eu estarei aqui, se Deus quiser, Deus permitir. Muito obrigada por você ter participado. Um beijo, boa noite, bom dia, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.